Meu nome é Bruno. Meu nome é Rúbia. Estou na dança há mais ou menos uns oito anos. Trabalho atualmente com dança de salão. Nós nos conhecemos numa balada de dança, de salão, na verdade, Zouk e Salsa. Começamos a namorar. A dança, para mim, é tudo na vida, porque agrupa o meu pessoal ao meu profissional. Quando eu danço, eu realmente desligo do mundo. Eu escolhi a profissão certa, a paixão certa. A nossa expectativa é positiva. A gente acredita bastante no nosso trabalho. Deus abençoe corpo, mente e espírito. Que nós façamos aquilo que a gente trabalha todo o tempo para fazer. Sem dúvida que é um momento único e exclusivo de qualquer pessoa que pisa no palco. A gente gosta disso. Bruno e Rúbia, o que vocês vão apresentar hoje para a gente? Vamos apresentar uma Salsa. Eu fico meio tonto às vezes, gente. Eu tenho que falar isso, porque é a minha função aqui. Mas é impressionante. Eu acho que quando você entra em cena, você tem que ter uma estética, entendeu? Está querendo dizer o quê? Não, estou falando que tem uma gordura sobrando ali que não está muito legal, principalmente com essa roupa. Não fica prendendo não, porque ela está soltinha. E eu acho que é legal você fazer uns abdominais, porque é muita gordura aí que está sobrando. Com certeza. Tenho plena consciência disso. Fui mãe há um mês e meio e ainda estou voltando em forma. Desculpa, como assim? Foi mãe há quanto? Fui mãe há um mês e meio. É o neném de vocês? Isso. Parabéns. Entendeu, João? Fique quieto. Realmente é um desafio, mas tem que ter muita perseverança, né? Porque um mês não é fácil, não dá para recuperar todo o pique que você tinha antes. A Sofia, além de um grande desafio, ela é um presente de Deus na minha vida. Realmente é... Faltam até palavras para falar da minha filha. Ela só veio para... Para... Pode cortar? A Sofia, ela está aqui realmente para dar energia e dar força, sorte, tudo de positivo para que a gente entre no palco e consigamos dar o nosso melhor. Desculpe. Que bom que você tenha sido mãe e já está aqui trabalhando. Obrigada. Mas com certeza a gente vai valorizar a dança de vocês, então esquece de tudo que foi dito agora, tá bom? Solta o som, DJ. A Sofia, a Sofia, a Sofia, a Sofia. A Sofia, a Sofia, a Sofia, a Sofia, a Sofia. E aí E aí A Sofia, a Sofia, a Sofia, a Sofia. Música Ok Muito bom! Desculpa, me empolguei Você é muito graciosa, seus movimentos são muito, tem muita graça, você é muito feminina Realmente não dá pra sentir que você faz pouco formar, parabéns Você tava meio, tava difícil pra você subir ela, mas mesmo assim eu gostei Você faz outros estilos de dança ou é... Eu faço, faço outros estilos também, eu leciono os ritmos da dança de salão No geral, balé e jazz, na verdade minha professora tá aqui e eu faço há pouco tempo Parece que você é que tem o trabalho de clássico e você ensina pra ela, tá ao contrário Porque pela postura dela algumas horas eu pensei que você era o mais ligado ao balé clássico do que ela Vamos votar então, Jarbas, o que você acha? Pra mim é sim, gostei muito Obrigado É... pra mim é sim Obrigado Não é pela minha garfa, nem por coisa familiar, que eu não... aqui é palco pra mim é muito sagrado Mas vocês deram um show Obrigado Nossa, então! Deram um show! Vocês dançam na próxima fase! Obrigado mesmo Muito, muito bom Experiência bacana É único tudo isso Sofia, dá uma olhada aqui, ó Isso aqui é pra você Nós dançamos e vamos voltar O Bruno e a Rúbia estão na próxima fase do Se Ela Dança, Eu Danço